Galera, agora são 3 horas da manhã. Eu decidi voltar aqui na garagem e eu trouxe Pygmi Pops pra gente abrir aqui. Hoje tá faltando alguns carros porque já começaram as férias e muita gente viajou a ter alguns carros aqui na garagem. E agora é o seguinte, gente, eu trouxe a minha mochila e aqui dentro tá os Pygmi Pops. Mas antes de começar o vídeo de 3 horas da manhã abrindo o Pygmi Pops, já deixa agora o seu like nesse vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e eu tenho uma super novidade pra vocês. É o seguinte, galera, no meu último vídeo eu pedi pro pessoal que quisesse um beijo no próximo vídeo, era pra ir lá me seguir no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela agora. Se você me seguir no meu Instagram e comentar na minha última foto que você quer um beijo, no próximo vídeo eu posso falar o seu nome aqui no vídeo. Então, seguinte, eu vou vir aqui na última foto que eu postei, que eu pedi pro pessoal comentar e agora eu vou selecionar. Então vamos lá. Maria Clara Costa, um beijo pra você. Sara, um beijo pra você. Isabelle Luna, um beijão pra você. E Julia Landia, um beijão pra você. Apagou a luz aqui na garagem agora? Gente, eu tenho que ficar esperto porque eu não sei se o chamador desconhecido tá aqui e eu ainda não consegui descobrir qual que é a verdadeira identidade dele. Então eu não sei quem é. Muitos de vocês comentaram que podia ser o Itch, só que o Itch ele apareceu na garagem uma vez. Então não pode ser ele o chamador desconhecido e eu tenho que saber o porquê e o que que ele tá atrás. Se é atrás das LoL, se é atrás do Pigmi Pops, eu tenho que saber o que que ele tá atrás. Mas é o seguinte, galera, eu trouxe os três Pigmi Pops, eu vou achar um lugar seguro pra abrir. Só que antes eu sempre gosto de olhar pra ver se tá seguro o ambiente antes da gente começar. Então eu vou olhar aqui. Lembra a última vez que eu tava aqui na garagem e daí eu vi isso daqui que tava rachado? Essa parte aqui que eu falei que o Itch vinha? Então eu acho que ele vem por aqui, ó. porque tá vendo que isso aqui, eu acho que tem túneis debaixo da garagem. O que que vocês acham? Será que a gente conseguiria entrar aí? Mas aí seria muito perigoso, né? Aqui nesses lados não tem nada. Então agora eu vou pra outra garagem pra abrir os Pigmi Pops com vocês. Então vamos lá. Já vou até virar a câmera já porque vai ser mais fácil. Tá com o zoom aqui. Deixa eu tirar o zoom. Bom, agora eu tenho que achar um lugar seguro pra eu poder abrir os Pigmi Pops. Eu tô olhando aqui e não tô encontrando nada. Só que eu tenho medo dele tá lá. Mas eu acho que ele não tá lá. Tá, eu vou achar um lugar seguro aqui pra esconder. Não, não tem nada aqui. Bom, tá seguro o ambiente. Eu posso começar a abrir agora o Pigmi Pops. Só olhando aqui. Tá seguro. Tá seguro. Galera, já vou ficar aqui porque eu já vou abrir os Pigmi Pops, que eu trouxe três pra abrir com vocês. Na verdade, eu trouxe quatro. Não! Cinco! Eu acho que eu contei errado. Bom, eu tenho cinco Pigmi Pops pra abrir. Eu vou deixar meu celular aqui no canto. E agora vamos abrir um por um pra ver. Eu não sei se vai vir um Pigmi Pops raro, eu não sei se vai vir ultra raro. O brilhante eu sei que só vem nos dois. Então vamos começar a abrir o primeiro Pigmi Pops. Eu vou mostrar a embalagem pra vocês. Esse aqui tá escrito Pigmi Pops surpresa. Esse aqui eu tirei a outra vez. Eu fiquei super feliz. Eu queria um ratinho, gente, que ele é de estrela e cheira a chocolate. Eu já vou guardando já a sujeira aqui dentro da minha mochila. Pra não fazer bagunça. Bom, vamos ver qual vai ser o Pigmi Pops surpresa. Gente, olha só que fofo. Deixa eu ver quem é. É a Bips, a coruja. E ela cheira banana. E aqui tá falando, você é muito corujosa. E daí aqui serve pra você montar, ó. Depois do pirulito, ó. Você encaixa aqui. E você monta. O cheirinho dela... Nossa, é muito bom! Ó, eu vou mostrar pra vocês o Pigmi Pops que eu quero tirar. É esse daqui, gente. Eu vou deixar aqui de lado. Eu vou abrir o próximo Pigmi Pops. Eu vou deixar aqui a corujinha. Vamos lá que tem 5 pra gente abrir nesse vídeo de hoje. É amarelo. Deixa eu só tirar o plástico. Vai ser não fácil. Eu não vi a cartinha ainda, então pra mim vai ser surpresa. Vamos lá. Olha que fofo, gente. Deixa eu ver quem é. Olha só. Bubbles, o peixinho dourado. E a gente tem que ver o cheirinho que tem. Deixa eu ver aqui. É de chiclete. Você é especial. Nossa, tem cheiro de chiclete mesmo, de tutti-frutti. Vamos abrir agora o terceiro Pigmi Pops. Gente, cadê aqui? Aqui. É rosa. Gente, a ovelhinha. Eu tô vendo aqui no guia. É ultra raro. É ultra raro. Gente, olha só que linda. Mensagem no meu celular. Me entregue esta ovelha do Pigmi Pops. Chamador desconhecido. Será que ele tá aqui na garagem? Como que ele sabe que eu tirei a ovelha? Ele tá me observando. Onde ele tá? Pior que na outra garagem. Tá tudo escuro. Eu não consigo enxergar nada. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Eu vou tentar dar um zoom pra ver se eu consigo enxergar pela câmera. Não tem nada lá. Nada. Olha só. Como que ele tá conseguindo ver então? Não faz sentido. Não faz sentido. E eu não tô conseguindo enxergar de longe. Eu não sei se ele tá na outra garagem. Porque eu escutei o barulho. Não faz sentido isso. Eu tenho que começar a abrir os outros Pigmi Pops. Mas falta só dois. Outra mensagem no meu celular. Estou te vendo sim. Pior que tá os carros aqui. E aqui também. Eu tô preocupado. Eu vou abrir correndo os dois e vou voltar pra minha casa. Que fofo, gente. Olha só. Deixa eu ver quem é esse. A centopeia. Skill. E o nome é... Vamos... E ela tá falando aqui. Vamos dar uma voltinha? E é de Blueberry. Olha só a foto aqui atrás. Gente, o cheiro é muito bom. Muito bom mesmo. Agora vamos abrir o nosso último Pigmi Pops. Outra mensagem. Você tem cinco minutos pra me entregar todos os Pigmi Pops. Senão eu vou ter que tomar as providências. Gente, não faz sentido isso. E eu não tô ouvindo a risada do Itch. Então é um chamador desconhecido mesmo. Eu não vou entregar os Pigmi Pops pra eles. Eu vou fazer o seguinte, gente. Antes de eu abrir o último Pigmi Pops. Eu já vou guardar tudo já aqui dentro da minha mochila. Porque daí não vai ter perigo dele pegar, entendeu? É só eu puxar a mochila e sair correndo. Deixa eu já guardar tudo aqui, ó. Pronto. Agora é só abrir esse e depois pegar. É o último. Deixa eu até fechar o zíper. Pronto. Agora é só abrir o último Pigmi Pops pra gente ver. Vamos lá. Não pode ser. Mentira. E é o cheiro de chocolate. É o melhor cheiro do Pigmi Pops. Eu consegui. O nome é Squeaks. O ratinho. E ele tá falando aqui. Chocolate. Me dá um abraço. Só deixa eu ver a raridade que ele é. Pera aí, gente. Olha só que lindo que ele é. Ele é um dos meus favoritos. Deixa eu ver a raridade dele. Ele é raro. Me entregue ele a ovelha agora. Fez um barulho lá, gente, do outro lado da garagem. Eu tenho que saber que é o chamador desconhecido. Eu não vou entregar, mas a gente tem que ir até lá. Mas e se ele estiver com reforços? Eu tenho que sair logo daqui. Eu tenho que sair logo daqui. Deixa eu guardar tudo correndo, gente. Só deixa eu catar o resto da sujeira, gente. Eu fiz aqui. Bom, vamos. Pior que eu não tô conseguindo ver. Vamos lá. Onde será que ele tá? Não, não, não. É o chamador desconhecido. Não. A risada do It é o macilado. Eu tenho que sair daqui. O elevador tá aqui. Graças a Deus. Fecha, 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 fecha. Eu não acredito. Era o macilado. Eles estão realmente atrás de mim por causa das surpresas raras. Galera, se você quiser a continuação desse vídeo, deixa muito like aí embaixo. Se inscreva no meu canal e comente aqui um jeito da gente vencer o chamador desconhecido It. Um big beijo pra todos vocês e com Deus, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti